O shell, diferente de outras linguagens de programação, tem um recurso muito interessante que é o comando teste. Estou usando o shell bash aqui. Com o comando teste eu consigo fazer uma série de verificações. Por exemplo, se um diretório existe, se um arquivo existe, se é um arquivo comum e por aí vai. Se aquele arquivo tem permissão de escrita, de execução, enfim. Uma série de argumentos que a gente pode passar. Eu vou fazer uma série só explicando sobre o comando teste e os argumentos que ele possui. Então, por exemplo, como que eu faço para verificar se um arquivo simples existe aqui. Uma localidade aqui, sei lá, de algum diretório, meu home, por exemplo. Como que eu faço essa verificação? Por exemplo, aqui o vídeos.txt. Esse aqui é um arquivo comum, um arquivo de texto. Então, eu vou criar um script aqui rapidinho só para demonstrar para vocês como que eu faço. barra bin, barra bash, shibang e vamos fazer a verificação. Vou usar aqui o if mesmo, o bloquinho if. Poderia passar só o teste aqui, mas eu vou fazer assim. Então, por exemplo, eu posso usar aqui o traço e ou menos e, que ele vai verificar se o arquivo existe. Num diretório aí, enfim. Pode ser num caminho absoluto ou não. Eu vou passar o caminho absoluto aqui. barra home, slack jeff, barra vídeos.txt. Ok? Então, o traço e, ele vai verificar se o arquivo existe. Então, se, né, if, se o arquivo menos e existe, qual arquivo? Vídeos.txt. Então, faça o quê? Faça alguma coisa, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só imprimir na tela. O arquivo, o arquivo, lá, 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 ou melhor, vou botar até aqui pra não repetir, tá? Arq, vou botar vídeos.txt, tá? Vou botar assim pra ficar mais fácil pra nós. Vou botar aqui a variável arq e aqui vou chamar de volta arq, tá? Então, o arquivo arq existe, tá? Else, se não, o arquivo arq não existe. Fechou? Dá permissão de execução, chmod mais x, script, ponto barra script, eu vou executar ele, tá? Então, o arquivo zídeo.txt existe, né? Ele existe realmente no meu home, tá? Vamos passar um outro arquivo aqui que não existe. Deixa eu passar aqui, ó. Script. Vou botar vídeos.txt, ttt, tá? Esse arquivo não existe, né? Vamos executar o arquivo vídeos.txt não existe, tá? E por aí vai. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te passar um outro aqui. Vamos tirar esse else. Vamos botar o seguinte aqui. Vamos botar lá em etc, tá? A gente já pode passar o argumento todo. Barra e tc, só o caminho absoluto, lilo.conf, tá? Que é o arquivo de configuração do lilo, né? Deixa eu só tirar todo esse caminho absoluto. E vou botar somente assim, tá? Então, o arquivo, arc, no caso, que é barra e tc, o lilo.conf, que fica localizado no barra e tc, existe. Ele vai imprimir para mim. O arquivo barra e tc, lilo.conf, existe, tá? Então, basicamente é isso. Então, traço e, ou menos e, a gente faz a verificação se um arquivo existe aqui na programação em chave. Ok? Até o próximo vídeo.